Levantamento para a área, sobe de cabeça, Levia Zaga Sobra do Pedro, para o João Vitor, de primeira no meio, o Vitor Emanuel bateu para o gol GOOOOOOOL Mostraram, vem um time misto para o jogo, a garotada mostra mais serviço Cruzamento para o João Vitor, essa ele fez GOOOOOOOL Do ABC João Tobias conosco, Rodrigo manda alô para o Vladimir Queixinho, volante das bases do ABC Ligado na transmissão, o Carlos deixa o baixinho bater Bola, perna direita, batida GOOOOOOOL Do ABC GOOOOOOOL GOOOOOOOL E aí E aí É